O que é a sociedade de advogados com algum relevo no nosso país, designadamente com escritórios em Lisboa, Porto, Funchal e hoje em dia noutras latitudes, sempre foi um apoiante e um parceiro do International Business Law, o LLM em International Business Law, porque sempre entendeu que as matérias e o perfil deste programa se adequavam muito justamente àquilo que é também o perfil do nosso escritório ou da nossa sociedade de advogados. É um perfil inovador, é um perfil internacional, é um perfil de exigência e é um perfil que prepara as pessoas para uma vida que é cada vez menos uma vida nacional ou unijurisdicional, mas é uma vida com referências, contactos a nível internacional com outros países, com outras pessoas, com outros direitos. E, portanto, não temos qualquer hesitação em ser, por um lado, parceiros deste programa. Noutro sentido, de enviarmos primordialmente para a formação os nossos jovens advogados para este mesmo programa. Sentimos que eles, quando daqui saem, vêm enriquecidos e enriquecidos não apenas em termos de pura cultura jurídica ou puros conhecimentos jurídicos, mas enriquecidos também na sua maneira de verem o direito e na sua maneira de entenderem as relações jurídicas em termos internacionais. Para nós, hoje em dia, acresce a vantagem de, como há pouco disse, estarmos à procura de exercer a nossa profissão, levarmos o direito a outras latitudes e também aí as experiências que são colhidas neste programa serão, com certeza, muito importantes, quer na perspectiva do modo como as pessoas se relacionam com outras culturas, com outras pessoas, quer do ponto de vista dos apores mais técnicos e mais jurídicos, que serão, com certeza, muito importantes quando estivermos em jurisdições de diferente natureza. Para além de fazermos uso intensivo, quer ao nível dos seminários, quer ao nível do curso ou do programa, para a formação dos nossos jovens ou mais jovens, não tão jovens quanto isso, já são pessoas que têm alguma experiência no escritório, portanto não são recém-entrados no escritório, temos e olhamos com muito interesse e agora, cada vez mais, numa perspectiva, novamente, internacional, tendo uma visão mais global deste mundo em que se exerce a advocacia, olhamos com muita atenção, como há pouco referia, para os advogados, para os juristas que frequentam este mesmo programa, independentemente da sua nacionalidade. O facto, como permitem sublinhar, é talvez um dos maiores sucessos deste programa, é o facto de, sem perder o rigor, manter esta inovação e esta apetência por parte de um conjunto de interessados, de estudantes, de advogados com origem em diferentes países, com origem internacional em suma. Como tal, devemos no nosso escritório continuar esta parceria, continuar esta colaboração durante muitos e bons anos.